Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a economia do país está voltando a crescer. E lembrou a previsão de analistas para uma inflação este ano abaixo da meta do governo. O brasileiro pode esperar crescimento nos próximos meses. O importante é que nós comparemos o final de 2017 com o final de 2016. Onde está o PIB brasileiro, onde estava no final de dezembro de 2016, comparado com como estará previstamente no final de 2017. Nesse sentido, a nossa previsão é acima de 2% de crescimento. O importante agora não é só que estamos no fundo do poço, é que já saímos dele e já estamos crescendo. E melhor, temos uma perspectiva de fato de continuar crescendo nos próximos anos, porque esse governo está construindo os fundamentos para que a economia do Brasil entre numa trajetória de crescimento ano após ano, crescimento sólido e estável. E a previsão de inflação dos analistas para 2017 já é abaixo da meta de 4,5%. Para quem, considerando que nós tínhamos inflação mais de 10% recentemente, estou numa dúvida que é um progresso impressionante. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está a caminho da Alemanha para encontros com investidores de Frankfurt. Em seguida, na cidade de Baden-Baden, participa da reunião do G20, que reúne as maiores economias do mundo. Aposentados do sistema bancário, com mais de 60 anos, vão orientar os donos de pequenos negócios a conseguirem financiamento. Esse é o projeto Senhor Orientador, que foi lançado hoje pelo presidente Michel Temer. No evento, Temer destacou a importância das micro e pequenas empresas para a economia do país. O pequeno e médio empresário é que é uma das forças motrizes da economia brasileira. Os pequenos negócios são pequenos apenas no nome. Em verdade, são os grandes campeões nacionais do emprego. E agora, Fifi, você está ampliando com essa contratação que está sugerindo daqueles já com mais de 60 anos. Na cerimônia, o presidente Temer falou do novo projeto de regulamentação fundiária nas cidades e no campo. Especialmente nas grandes cidades, nas capitais, tem muita gente que não tem endereço. Eles moram em uma casa modesta e não tem nem posse nem propriedade. Como, de igual maneira, nós vamos regularizar a titulação daqueles que foram assentados na área rural e que até hoje não ganham título. E, com isso, você não protege o meio ambiente. Porque, se o sujeito tem título, ele passa a proteger a sua propriedade. E, protegendo a sua propriedade na região amazônica, ele está conservando o meio ambiente. E, ainda hoje, o presidente Michel Temer autoriza o processo de licitação para o sistema de captação de água do Lago Paranoá, aqui em Brasília. Nós vamos, então, saber os detalhes com a repórter Luana Karen. Olá, Luana. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos. Com a liberação de R$ 55 milhões, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a Caesb, vai começar imediatamente a licitação e a compra de equipamentos para a construção de uma estrutura flutuante e de uma estação compacta de tratamento para a captação emergencial de água do Lago Paranoá. Com o investimento, será possível captar 700 litros de água por segundo para reforçar o abastecimento. O Distrito Federal passa pela maior crise hídrica da sua história, por conta das chuvas abaixo da média dos últimos meses. Desde o começo do ano, a população enfrenta o racionamento de água, mas o nível dos reservatórios continua baixo. Bom, e mudando de assunto, hoje mais cedo, o presidente Michel Temer se reuniu com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, e com os presidentes da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Também participou dessa reunião o líder do governo na Câmara, deputado Agnaldo Ribeiro. Bom, essa reunião foi para tratar da necessidade das reformas política e eleitoral. A reunião durou quase duas horas. Ao final do encontro, foi divulgada nota revelando consenso entre as autoridades sobre a necessidade e a urgência de reforma do sistema político eleitoral brasileiro. E quatro objetivos foram apontados para melhorar a representação política nacional. Buscar a racionalização do sistema político, redução dos custos das campanhas políticas, fortalecimento institucional das legendas e maior transparência e simplificação das regras eleitorais. Para o ministro Gilmar Mendes, o debate precisa girar em torno do sistema eleitoral como um todo. Não adianta nada falar-se de criar um sistema público, por exemplo, de financiamento, com o sistema que hoje nós temos de lista aberta. E essa é talvez uma das questões mais graves que temos, que permitiu essa proliferação enorme de partidos, dificuldades de financiamento e todas as distorções do modelo. Nós ficamos por aqui. E você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. E você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. E você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. E você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. E você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. E você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. E você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. E você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. E você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. E você pode acompanhar também as novidades pelas. Obrigado.